Música Em Campinas, no interior de São Paulo, um criador está realizando a procriação de mosquitos da dengue geneticamente modificados com o objetivo de combater a doença. Erradicar, erradicar às vezes é difícil. A gente gosta mais de dizer que é controlar, é manter em níveis muito baixos que não sejam capazes de iniciar uma epidemia e manter esses níveis baixos. O mosquito macho, que tem alteração de um gene, veio da Inglaterra. Aqui nos laboratórios, eles se unem às fêmeas para procriar. Aqui nestas gaiolas, a gente tem as fêmeas OX53A, da Oxitec, que produzem o ovo do mosquito transgênico. O que a gente vai fazer é retirar os ovinhos e colocá-los num potezinho. Então a gente pega no ovo que está na outra sala e traz para aqui. Utiliza estes dessecadores que vão induzir a eclosão da larvinha do ovo de todos aqueles ovinhos de uma só vez. Ali estão as nossas larvas já eclodidas. A gente vai recolher o número certo de larvas que quer e colocar nestas barquinhas para depois pôr nos nossos tabuleiros de criação. Já temos larvas um pouquinho maiores. Estas têm cerca de seis dias. Ao atavo dia, vamos passá-lo nesta máquina que vai separar as larvas das pupas. E o que a gente faz é pôr as pupas neste pote. O pote estava pronto para ser liberado. Na natureza, os machos modificados acasavam com as fêmeas. No entanto, por causa da alteração genética, as larvas acabam morrendo. Até o começo de maio, Piracicaba vai receber os primeiros mosquitos geneticamente modificados para combater a dengue. Após testes na Bahia, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança autorizou o uso dos animais. Então, a gente já fez liberações no ambiente, tanto aqui no Brasil, na Bahia, onde a gente conseguiu atingir uma supressão nos dois locais de mais de 90%. E também já fizemos, tanto nas Ilhas Caimão, como terminamos agora mesmo um projeto no Panamá. O projeto em Piracicaba terá duração de um ano. A expectativa é de que após a conclusão de mais testes, iniciativas parecidas possam ocorrer em outras cidades brasileiras. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.